Cara, o jogo todo fudido. Tão, minha rapaziada, tamo aqui no 171. Não quero recomeçar essa porra, não? Acho que é melhor recomeçar essa porra, essa grava, cara. Eu acho que tá bom, eu acho que tá bom. Pô, cara, acho que tá mó confuso, não deu pra entender nada. Não, é melhor, é melhor, vai. Não, não, porra, não, começa daí, pelo amor de Deus, o menu é horrível. Mas o menu é demais. Tu nem comentou nada dele, cara. Eu acho que tem que manter agora. Cara, mas assim, talvez eu só tenha streamado o meu Discord um pouquinho, uma parte. E o Twitter, cara. Vamos recomeçar em vez de regravar. Miau, miau, miau. Qual o sentido? Não, pera, daí não é melhor regravar então. Qual o sentido? Não, agora tem que manter isso, vai. Olha, esse lens flare. Geral falando que esse jogo é tosco, suado, mas olha esse lens flare. Melhor do que a Red Dead. Caralho. Que dico. Olha, caralho, ele pega na cerca. Olha, olha como ele fica em pé na cerca, pondo tudo. Olha, rebolar. Cara, eu tenho tatuagem nesse jogo. Eu tenho tatuado assim, 171. Já fiz. Olha o velho fudido. Velho brasileiro fudido. Olha aí o velho fudido. Agora vocês vão ver o negócio que a Rockstar nunca faria. Se liga. Se der um soco na boca... Caso aleatória. Viu? Toma. Toma. Pega o parkour sinistro. Pô, mas isso daqui já vale. Mas é um paga-pau de luz, cara. É só ter luz que o cara forrazica demais. Mas... Nossa, mano. Esse jogo eu vou poder... Que porra foi essa? Apertei o botão de agachar. O que é isso? Ai... Ele tá enfiando o pé no próprio cu. É o GTA IV do Brasil, né? Sai, piranha. Digita plomo. Plomo. Jailson Mendes. Inconsciente. Caralho, Jailson Mendes. Ô, agora uma coisa... Caralho. Ô, uma coisa desse jogo, Jean. Toma no cu aqui, ó. Cumprimentar. Mano, isso é Red Dead 2, hein? Ó o nível. Você se tivesse igual um favelado. Que isso? Qual é? Red Dead 2. Tá porra. Trabalhador querendo vingança. Porra, ele é poderoso. Eu acho que já tinha sido um, então. Ó, nossa, é o barulho do pássaro. Brasileiro. Escutem. Me joga ou não? Sempre na reboladinha dele. Mirror Zed da quebrada. Vamos lá. Batman da quebrada! Mas, cara, pra mim a única coisa que esse jogo aí realmente é o brilho dele é a ambientação mesmo. Olha. Ó. Mas é mesmo, porque... Sente o lockpick. Que porra é essa? A distância. Toma. Deixa eu na mínima. Aí. Tá lá. Pronto. Vou matar aquele cara ali e pegar as drogas. Como? Qual que é a tua? Tá querendo se crescer? Uuuh! Uuuh! Mata, mata, mata! Não, tio, pega o Nicolau! Retaliação, retaliação. Retaliação do mano Nicolau. Victor! Boa! Já era. Oh, yes! GTA no Brasil. Pera, eu posso cumprimentar e ofender o cadáver? Eu vou cumprimentar. O jogo é tão realista que o cara já foi consumido pela terra, mano. Já decompositou. Decompositou. Caralho, cachorro só. Tu vai bater no cachorro não, né? Mano, teu carro desespawnou e tu nem viu ele. Desespawnou e spawnou rapidão. Ih, ó. Beta? A porra, a casa dos betas. Caralho, entrei. Tu vai estar aí dentro. Família beta. Família beta. Família beta. Ah, chaninhas. Chaninhas, mano. No mapa do Brasil do Overwatch 2 não tem. É um chaninhas da. Porque vai que pega, copiante, sei lá. Tu mata um cachorro. Sente o mestre das fugas. Atropela um policial e rouba a arma dele. Eles têm muita dificuldade de te acertar em cima da moto. Vai pra cima deles de moto. Mas tenta te... Isso é um garim, mano. Ó, mano. Mas, porra, a imersão aqui... Ele morreu. Ó, que maneiro. Ah, nossa. Ó, igual no GTA. Toma. Ó. Caralho, o maconheiro fudido. Tu derrubou a cadeira do maluco e socou a manhã. O maconheiro ficou de boa. E o cara ficou sentado no nada. Fala um pouquinho mais longe do microfone. Foi mal aí. Toma. Ó, é na esquerda agora, hein. Na esquerda ali já. Ih, tem que vir de antes. Tem que vir de antes. Vai ter que vir de antes. Essa é perigosa. Essa é intensa. Mas o Nicolau dá conta. Indo muito longe. Tá bom. Acho que... É, acho que... Tá bom. Tá bom. Você não vai nem lembrar onde é que é, mano. É, se liga então. Não é pra ir, não. Não era essa rua, não, cara. Ah, não. É perfeito aqui, ó. Vai ter que dobrar ali. Tu não vai manter essa velocidade. Aí, apertar a velocidade inteira. Cara, eu não filmei. Tá ali, tá ali. É a hora. É a hora. É a hora. Agora eu tô trabocado. Agora já era. Agora essa véia... Essa véia aqui vai de vala, mano. Essa véia vai de vala. Aqui é assim, mano. É Nicolau. Essa véia aqui vai de vala, mano. Ela ressustou. Porra, corridinha. Ah, merece morrer. Merece morrer. Que aí? Nicolau tá doido. Nicolau tá doido. O Alex Mio é quebrado em pessoa, cara. Dizendo o quê? Dando um tiro em porco. Não tentou nada. Tem um negócio ali que tu gosta da parede, tu viu? Que tu curte na parede, Ian. Volta lá. O que eu curto na parede? Linguiça? Desce aí, desce. Aí mesmo, aí mesmo. Pera aí que eu vou me abrigar. Olha ali na parede. Mano. Tirem as crianças da sala. Vem cá. Vai no box. Mano, atravessou o sofá. Porra, ela fugiu. Ela vai chamar a polícia. Porra. Mas esse jogo não tem como... Não faz nada comigo. Eu tô com medo que tu faça alguma coisa com a gente. Que porra. Mano. Nossa, eu vou jogar ela da casa. Morreu, morreu, morreu. Olha só no Creu. Que porra é essa, mano? Eu vou morrer. Nossa. Ah, ela tá viva. Bate então. Falei, eu não sei se ela é chave. Meu Deus. What the fuck? Bro. Caralho. Olha o Nico traumatizado. Mano. Que isso, mano? A mulher tá gritando. É um ser demoníaco, mano. Cara, que que é isso, cara? Ela se fundiu com a... Olha isso. What the fuck? Qual que era a lógica? Não, fica olhando pro olho dela. Ela tá piscando, eu acho. Nossa, ela tá. Cadê? What the fuck? Ela literalmente... Pera. Olha isso. Olha isso, que bizarro. Que coisa horrível, velho. Não, não, não. Acabou o sofrimento. Vou executar esse demônio. Pera, ela faz... Fuzila, fuzila. Tá, porra. Cara, esse fogo bem feito. Mas eu acho que não foi bug, não. Acho que é um demônio, viu? Tu tá subestimando esse jogo. É um super demônio. É o demônio da louça. Demônio da louça, não. Da louça? Mano, olha o que esse cara tava pensando. Porra, não. Eu quis dizer demônio da roupa. Nicolau está pelos caralhos. Mano, é isso, Nicolau. Pega a cover, Nicolau. Rapaz, olha isso. Boa. Mandou muito. É um gari. Isso é só um cara. Pobre o carro da polícia. Falei. Corre. Oxe, o que esse cara foi pra cima do cara? Oxe. Oxe. E os outros não também? Garim, não. Garim, se salve-se. Vê se os muros quebram com o tiro. Ah, não é possível. Atira nos muros, atira nos muros. Pode ser a polícia atirando nos muros. Pega as armas. Não tá quebrando. Não tá atirando nos muros. Velho, fudido. Vamos, Nicolau. Que boa foi essa? Membro de tudo. A mulher varrendo. A mulher varrendo. A mulher varrendo. O mundo acabando, velho. Tá literalmente tendo um tiroteio e a veia varrendo a calçada. Um aviso. Se sair demais do percurso, ele te joga de volta. Tem gente atirando ainda. Que merda. Pô, nunca vão achar meu corpo. Água foda. Ou vão sim. Vão sim. Vão sim. Vão sim. Acordando no hospital com todas as armas. Mas foi um sonho. Tô um sonho doido, cara. Tô tudo machucando. Ali a moto. Atropela, atropela a moto. Aí. Vê se tu consegue. Calma, eu tô de coro. Eu não me enganei. Chega todo pau nas motos. Tá vendo? O rato se cachorreia com um tiro. Eu acho que ele tá preso dentro do poste, cara. Executo ou não? Ah, eu tenho que salvar ele. Ele tá no poste. Tantinho. Deixa eu te dar um tiro no poste. Vê se você consegue quebrar o poste. Tantinho. Ó o cara roubando o cabo. Ah, será que executo? Execução sumária no dog? Eu acho que tu tá deixando bem pior agora que tu tá se questionando. Se só tivesse chegado e dado o tiro, não ia ter sido tão estranho. Vai ser bizarro se eu atirar na cabecinha dele. Cara, tá errada. Atira. Textura da tua shotgun tá errada. Vai, gente. Escolhe cara ou coroa. Eu escolho o cara pra não matar ele. Deu coroa. Eu nem fiz ainda. Ih, ele quer salvar a vida do cachorro. Você não pode salvar a vida desse dog. O destino dele foi previsto pela moeda. Deu coroa mesmo. Deu coroa. Eu cliquei, mas não foi. O jogo não deixa. Que isso? O cara riu igual foi. Eu ri, mas chorei também. Mano, caiu. Não! 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 Pobres cachorrinhos! Estou com a mente pesada. Ali, ó. Atropela aquela... Caraca. Mano, por que tem uma linha super louca aqui? Não, ele tá soltando um laser pelos olhos. Aqui, ó. Que ridículo. Cara, não tem dinheiro. Como é que é? Como é que é? Pera aí, pera aí. É otário. Entra de moto dentro da casa da mulher. Será que ela tá lá ainda? Calma, calma, calma. Ah, é intrável. Não é possível. Tenta abrir na mão, então. Aê, deu. Aê! Cheguei. Vai comer com gosto de escapamento. Porra, queria cortar giro aqui. Caralho, atravessou. Oxi! Vai atrás, vai atrás. Vai atrás. Ah, não. Vai atrás, Gê. Vai atrás. Não, ela me trancou aqui. Por que a polícia tá aqui, mano? Mano, eu só invadi com uma porra. Estou machucado, mano. Ah, não. Eu vou ter que agir. A moto caiu na cabeça de alguém, velho. Mas se for de caixa, não vai dar pra fazer, que essa aí não tem baú. E aí, baby? Quer ver? Vai dar, não. Ó, ali em cima. Você precisou de uma moto com baú. Nossa, nenhuma tem baú aí. Mano. Essa tem baú. Mano, baú, mano. A Kombi tava te mostrando onde é que é. Ih! A freira! Olha a freirinha. A freira. A freira? Bora, calma. Tem uns tomate aí. É agora, rapaziada. Liberdade canto! Mano. Caralho! Tô louco. Like. E aí Vegetta. Ótimo. Aavalha! T spent a vie. awak. Vocês vão se pegar lá. Eu. Eu. Eu.